Então vamos lá, posso começar? Pode, bora. Vamos lá, 3, 2, 1. Respeitável público, senhoras e senhores, o Além da Bola voltou, nova temporada agora remotamente, mas além das fronteiras, nós estamos avançando o mundo e claro, com esse convidado, mais do que especial, Richarlison. Richarlison, obrigado por nos atender, esse reinício, uma outra temporada aqui pra gente, pra você é um ano super especial aí, imagino também como tenha sido. Obrigado, viu, Richarlison. Nada, eu que agradeço aí pelo convite, sempre uma honra aí estar participando ainda mais com você, então é só felicidade e agora bora pra gravação aí. Richarlison, agora vamos falar o seguinte, cara, você nasceu no Espírito Santo, mas já dá pra dizer que é um Lorde inglês. Você tá com muita pinta de inglês já, você tá aí e os caras não perdem o horário, né? É isso? É, pois é, aqui tem que andar na linha, né? Chegou atrasado, dá ruim. Cada minuto de atraso é 200 libras, então pesa um pouquinho no bolso, né? Agora, você está aí na Inglaterra e aprendendo o inglês, o povo está acompanhando esta saga do Richarlison em busca do inglês perfeito. Como é que essa aula de inglês aí agora é online, mas você tá evoluindo, Richarlison? Pô, tô evoluindo bastante. É claro que com o passar do tempo assim, você vê que vai ficando difícil, aí tu dá desanimada, aí depois tu volta de novo, mas eu tô pegando firme, já até falei com a professora que eu quero dar minha primeira entrevista agora, no último jogo, né? Quero falar inglês. Então, é, tô evoluindo, tô evoluindo bastante, já dentro do clube mesmo eu já falo, já falo muito, até os jogadores já pedem já pra mim calar a boca, porque eu falo demais. Então, é, tô evoluindo bastante e agora é só pegar confiança mesmo pra ir bem nas entrevistas. Richarlison, agora me contaram, cara, e isso aí nós vamos ter que fazer em breve, o desafio mundial da Sinuca. Você é bom mesmo na Sinuca? É verdade mesmo que você ganhou esse apelido e, na verdade, o povo que te consagrou? Porque você, o que você fez? Só seguiu teu trabalho. Ah, pois é, eu dei uma parada, né? Porque meus amigos voltaram pro Brasil, né? Porque deu tempo, é só seis meses aqui de visita. E, mas, quando eles estavam aqui, eu jogava direto com eles e sempre ganhava, eles passavam debaixo da mesa. E, lá na minha cidade, eu tava lá, sempre lá, gastando ficha lá com meus amigos, lá, sempre gastava um dinheiro lá com as fichas. Eu era o rei dos botecos lá de Nova Venecia. Que é aquela mesona raiz, que é a que nós conhecemos. É, aquela raiz. É, aquela raiz. Bateira, né? É raiz. Ô, Richard, só outra coisa que eu gosto muito de lembrar é a tua relação com seleção brasileira. E, por muito tempo, a gente ouvia muito essa coisa de, os jogadores precisam resgatar o amor, a camisa da seleção e tal. Cara, não sai da minha mente a sua convocação pra Copa América. Acho que foi que você tá ao lado da sua família, da molecada toda. E você vibrou, cara, de uma maneira absurda. Neymar, PSG, Richard. Conta pra mim um pouco dessa cena aí, porque quem que organizou? Você que fala, rapaziada, todo mundo em casa, energia positiva pra bombar, pra dar tudo certo. Como é que foi? Ah, pois é. Foi eu e minha assessoria, né? Era a época da convocação lá pra Copa América, né? E eu tava bastante confiante, né? Porque eu fiz uma bela temporada aqui no Everton e tava sendo convocado também pelo Tite. Eu falei, ah, essa é a hora. Eu vou convocar aí meus amigos, minha família pra ir lá na casa da minha avó lá, né? Porque aquela casa lá foi a primeira casa que eu comprei, assim, desde quando eu recebi lá o meu salário lá no América Mineiro. Aí eu convidei todo mundo pra ir pra lá. E quando saiu o meu nome, assim, eu lembro que o meu nome foi o último, assim. Eu tava todo nervosão e via que o meu nome não tava saindo. E, pô, sei lá, deu uma euforia ali. Porque aquilo ali sempre foi meu sonho, né? De chegar ali, tá com minha família, com meus amigos e sendo convocado ali pra disputar uma Copa América pela seleção. Não tem coisa melhor. E foi uma emoção muito grande também. Até minha bisavó tava lá acompanhando. Então, é, foi uma alegria enorme, não só de mim, mas da minha família toda ali. É que fica com medo, né, Richardson? O nome tá lá embaixo, se alguém balançar a lista, cai. Não pode balançar, não balança. Pois é. Por isso que eu fiquei bastante nervoso, porque eu vi Neymar, Gabriel Jesus, todo mundo saindo ali. O meu saiu por último. Já tava até suando. Até que no final do vídeo lá, tu pode olhar lá, que eu dei até uma olhadinha assim pro meu primo, que tava do lado assim. Porque eu via que o meu nome não tava saindo. Mas no final deu tudo certo. Ô, Richardson, me fala uma coisa, cara. Quando você viu o Ronaldo, um fenômeno mesmo, o Ronaldo fenômeno pela primeira vez. O que que você sentiu, cara? Era um evento da Nike, né, aqui em Londres. E eu lembro lá que o Felipe, o cara da Nike, chegou pra mim e falou, ó, tem bastante Ferrari ali, tem uma chuteira nova ali. E aí eu falei, beleza. E aí quando ele falou, o Ronaldo tá ali também, ó. Quando você quiser tirar a foto, eu falei, o que, Ronaldo? Pô, fora agora. E aí eu cheguei perto dele assim, todo tremendo assim, fui pedir pra tirar a foto com ele assim, ó. Pô, tem a foto com ele, só que saiu embaçado, né, porque eu tava tremendo. E aí ele saiu embaçado. Mas foi um momento assim, sei lá, de fã mesmo, né. Porque eu só acompanhava ele pela TV mesmo. E quando eu estive ali com ele, com o pé ali, foi uma sensação única. E agora nós vamos falar de cabelo. O pessoal fala do corte de cabelo do Cascão. Mas eu fiquei sabendo que o corte sensação era o do Neymar. Você tinha o moicano do Neymar. É isso? Ah, pois é, da época do Santos, né, que ele fazia aquele moicano lá, todo bonitão lá, aquele moicano. E aí eu inventei de fazer também junto com meus amigos, né. Na época era moda também. E aí eu fazia e queria imitar ele. Até a chuteira, na época ele usava uma chuteira verde. E aí eu comprei uma chuteirinha verde lá. Meu pai comprou uma chuteirinha verde lá pra mim lá. Que durou até um ano a chuteira. Então, eu sempre imitava ele. Acho que até postei uma foto esse dia aí, lá no meu Instagram lá, com o cabelo assim moicano, imitando ele. E, Charlson, você é um craque em campo e fora dele, mais ainda. Se você veste hoje a camisa que simboliza o ataque, fora de campo, eu acho que tem que te dar 10, cara. Porque é o seguinte, você já ajudou uma galera ir pra Olimpíada de Matemática. Você ajudou muita gente nessa pandemia. Você tem uma organização pra ajudar muito as crianças carentes, as pessoas carentes. Da onde vem isso, cara? Se eu olhar e falar assim, eu preciso ajudar as pessoas. Ah, acho que isso vem de família, né? O ter passado por dificuldades também. Eu sei como é morar numa favela, morar num lugar distante, assim, de uma cidade grande. A gente sabe da dificuldade. Eu já passei por isso, minha mãe já passou por isso, meus irmãos. Então, quando eu tenho como ajudar assim, as pessoas, eu ajudo com o maior carinho, sem pedir nada em troca. Hoje você joga na Premier League, que é um dos maiores campeonatos do mundo. Acelera o Bernardo, vem cruzamento pra dentro da área. Richard Lisson! Gol! Richard Lisson! É do Everton! Mas, cara, parece que eu tô conversando contigo ainda entrevistando aquele menino que chegou na América Mineira. Porque você continua pé no chão, humilde. Isso também ficou uma marca pra você, né, Charles? Ah, pois é, né? É uma marca. E foi como o Givanildo falou lá no meu primeiro jogo, pra eu nunca mudar o meu caráter e a minha humildade. Então, é o que eu venho fazendo sempre. Espero continuar assim sempre. Você falou do Givanildo. Você tem aquela figurinha do Givanildo no celular? Tem, tem. Eu tenho um amigo também que fica do mesmo jeitinho que ele lá, né? É, eu ia falar. Porque o Givanildo gosta de trabalhar bem, tem a posse, né? Lá ele gostava de pegar na mão dos outros. Não, na minha mão dos outros não pegam. Era tapinha nas costas só dele. O Givanildo era assim? Era. Bom dia, todo bom dia era pegar na mão. Não, era só o tapinha nas costas aqui, ó. Bom dia, mestre. Pô, Richard, só de onde que surgiu o pombo, cara? Tem uns caras que falam aí, o atacante, olho do tigre, o outro, o pantera, o leão. E, cara, você foi lá e escolheu o pombo. Falou, esse bichinho vai ser a minha... eu vou representar a minha vida no pombo. Ah, na verdade, não foi eu que escolhi, né? Foi a galera, os torcedores aí, os fãs que me acompanham, né? Porque eu só fiz uma dança ali pra zoar mesmo. Porque eu tava num dia livre lá no Rio de Janeiro, né? E aí eu fiz a dança ali pra zoar mesmo. Postei lá nas minhas redes sociais. E foi quando repercutiu, todos os sites lá pegaram. E aí eu falei, ah, já que repercutiu, quando eu fazer um gol, vou fazer aqui também. E aí foi quando eu estreiei aqui pelo Everton, né? Eu fiz dois gols lá contra o Wolves. E aí eu fiz a dança do pombo lá e... E ficou essa marca aí até hoje. É, e tem um tutorial pra fazer a dança do pombo. Não pode simplesmente pôr a música e sair na... não. Tem que pôr o braço, como é que a minha ensina... É, primeiro tem que abrir aqui, ó. Depois fechar aqui e fazer. Será que eu consigo perguntar alguma coisa assim? Vou tentar, ó. Você, na infância, vendia picolé. É verdade? O que é esse pescoço, cara? É, a criançada gosta bastante, né? Aqui no Everton eles gostam muito. Eu ganhei até um presente esse dia, que uma criancinha aí... Acho que a mãe dele fez de crochê, né? Fez um pombo aí e me deu de presente. A criançada gosta muito, tem até vídeo da dancinha do pombo deles. É muito legal. Agora, o... Eu tô vendo que tá mexendo a curtir lá atrás aí, né? É meus cachorros correndo na casa. Ah, tá. Eu achei que era aquele... Você viu que tem filme que o cara... Ele fica olhando, passa alguém lá atrás e o cara fica olhando. Que cachorro que é esse aí? É um husky e um labrador. É novo aí. Um de um ano e um de sete meses. Você sabia que eles crescem, né? É, eu sei. Você vai ter que arrumar um canto aí pra eles. Se eles crescerem mais um pouco, eles passam ainda e levam tudo essa... Essa cortina aí. A casa é grande, a casa é grande. Lá em cima mesmo, as cortinas já tá toda estragada. Porque quando eu chego do jogo, eles ficam loucos, né? Querendo me ver. Aí eles vão pra cortina e ficam arranhando tudo. E aí a cabeça... Quais são os nomes deles? Acerola e Laila. Acerola foi eu que coloquei. Por causa da Cidade de Deus lá, né? Cidade dos homens lá. Foi legal, cara. Richardson vendia picolé na infância. E tem uma dificuldade. Você sabe que o Vitor Hugo, o zagueiro do Palmeiras, também vendia sorvete. Ele falou que gritava sorvete. Você tinha algum grito aí pra chamar? Qual que era o segredo pra vender mais picolé? Ah, pois é. Eu pegava o carrinho e saia lá na rua gritando. Oh, picolé! Só que aí sempre tinha uma tia lá que comprava pra me ajudar e eu todo dia passava lá na casa da tia lá. E ela sempre me ajudava porque era a tia que tinha mais dinheiro assim, né? E aí eu já aproveitava e passava lá pra elas comprar. Mas tinha... Então o segredo pra quem quer vender bastante é ter uma clientela fiel. Acho que é isso o mais importante. Sim, sim. E passar numa casa que tem bastante criança. Porque a criança vai ver o carrinho de picolé. Oh, tia, compra lá pra mim. Olha, eu vou te falar. Eu tenho duas filhas. A menorzinha tá com um ano ainda, mas a outra, a Duda, tem cinco anos. E na praia, cara, toda hora vem o cara do sorvete. E na hora que certa, pra ele vender, né? Aí depois o sorvete vem churros, milho. Aí os caras ficam impressionados porque eles têm um time, né? Pra fazer essa... Pois é, pois é. E Charles, você ficou muito marcado também por algumas entrevistas. Vou resgatar duas. Você já sabe o nome da sua bisavó? Não sei se é muito pedir pra você falar o nome dela. Porque foi tão difícil. Casimiro te encheu o saco, a galera toda. Pois é, né? Agora tem que gravar o nome dela. Não esquecer nunca mais. O nome dela é Julita, né? Nunca mais vou esquecer. Porque foi um momento assim também que eu tava, depois de um jogo ali, no afinal, né? Eu tava, sei lá, tava em outro mundo, pensando em várias coisas ali e acabei esquecendo. Mas ela sabe que o carinho que eu tenho por ela. E outra coisa, o tio Alcione, ele passaria você em artes hoje? Conta essa história que ninguém acha que na vida foi reprovado pelo professor de artes, que é o próprio tio. O tio Alcione fez isso com você, né? Ah, pois é, se fosse hoje, com certeza a gente me passaria. Porque hoje eu sou o queridinho de todas as escolas lá na minha cidade. E você faz muita arte em campo também, né? Pois é, pois é. E eu lembro que na época ele dava aula de artes e dava aula de, se não me engano, era de história, alguma coisa assim. E em artes eu não me interessava muito, né? Porque ele só passava o negócio de pintar lá. Eu lembro que ele passava uma arte barroca, barroca, um negócio assim. Passava um negócio de abapuru lá também. E aí, pô, não me interessava, cara. Falei, ah, esse cara é meu tio, o tio Alcione, pô. É, pô. Meu tio do peito, ele vai me passar. Fechamento, pô. Fechamento, conversa com ele todo dia aí na boa, ele vai me passar. Chegou o final do ano, eu ganhei zero. Zero. Nem recuperação final do tempo. Porque ele sempre tem uma recuperação final, né? Claro. E aí, a tia Alcione falou, ó, é pra você aprender. É, deu uma lição e serviu de exemplo ainda pra galera da sala ainda. Sensacional. Ó, a gente tá chegando na parte final, mas eu quero que você lembre ao povo brasileiro. Atenção você que está aí com dúvidas em relação a quem é o cara que está fazendo alguma coisa. Por exemplo, você deixa muito suco na sua empresa, a sua marmita. Você sabe que uma vez eu trabalhei numa rádio, que os caras foram lá, comeram a marmita do outro cara, lavaram e ainda deixaram lavadinha pra alça, né? Seu fim dos tempos. E você conseguiu detectar quem era o moleque que estava tomando suco lá na América Mineira. Ah, sim. Como foi? Como é que faz isso? Coloca um comprimidinho lá. Mas tem que... Amassar. Amassar o comprimido e colocar lá no suco. E aí, tu vai treinar e deixa lá na geladeira. Porque, ó, a gente ia treinar e toda vez que a gente ia voltar pra comer alguma coisa, o suco já era. Tinha acabado. E aí, eu falei, ah, é assim, né? Peraí. Pegamos eu e o Irã e o Léo Motto. Eu lembro do... Eu sigo eles aí nas minhas redes sociais também. E aí, pegamos... Fomos na farmácia, né? E compramos o negócio lá pra dar uma dor de barriga nele. Leve, 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 leve. Só pra lembrar. Tudo leve. Só pra ele sentir. Ok. E aí, colocamos lá dentro do suco e fomos treinar, né? E aí, deu a noite, ele lá com dor de barriga. Ah, então era você, né? Tem coisas que não mentem jamais. A pessoa não pode controlar. Achou espertão. Ele achava espertão, né? É. Ô, Richardson, a última pergunta da entrevista não sou eu que faço. É você. Já fez isso alguma vez? É a auto-entrevista. Você pergunta pra você mesmo e você responde. Fique à vontade. Faça uma pergunta para o Richardson. O Richardson vai responder. Você tá com uma cara de... Quando esse cara arrumou isso? É uma loucura. Já tá uns três anos, não é? E é sucesso. O cara gosta. Eu vou continuar. Você faz uma pergunta pra você mesmo. Pode fazer e responder. Acho que... Vou fazer uma pergunta aqui, assim... Que os fãs também pedem, né? Como que é jogar contra o time grande, assim, né? Master City, Master Night, Chelsea. Se eu sinto nervosismo... Então, vou responder também aqui. Pra mim, é normal, né? Já tô super acostumado. Claro que minha primeira vez aqui na Inglaterra, deu um pouco, assim, de nervosismo, né? Porque eu não conhecia ninguém. Cheguei num país totalmente diferente. E aí, eu lembro que quando eu fui jogar contra o Master City, né? Que eu vi todos aqueles caras lá na minha frente, lá. Aquelas estrelas lá na minha frente. E eu falei... Pô, tô jogando contra esses caras. Vendo o Agüero. O Agüero, assim, tava do meu lado, né? Porque eu vi este ar é assim, né? E o Agüero tava, assim, do meu lado, assim. Ele, o De Bruyne, assim. E eu bem olhando, viajando, assim. Tinha esquecido até que tinha jogo. E, cara, foi um momento, assim, também de felicidade, né? Porque você parece que vai pra outro mundo, assim, viajando, assim. Olhando pros caras, assim. E eles na sua frente. Você só via os caras na TV ou no videogame. E do nada, tu tá ali do lado dos caras. É uma coisa impressionante mesmo. Muito bem! Quer fazer inglês ou vamos deixar pra frente? Não, melhor não. É. Não. Melhor não. Não complica. A entrevista tá boa demais. Sensacional, Richardson. Muito obrigado. Sucesso ainda maior pra você. E acho que tchau, você sabe falar em inglês, né? Já, né? Isso aí é mais fácil. Good bye, good bye. Good bye, good bye pra você também. Tá? A entrevista foi... Wonderful. Hã? A entrevista foi wonderful. Ah! Good, good interview. É, garoto! Sensacional. Richardson, senhoras e senhores. Um gênero. 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 Legenda Adriana Zanotto